Você não quer perder a garantia do seu carro novo e o leva na concessionária para as revisões obrigatórias. Mas, na troca de óleo, você acha desnecessário e pergunta se o óleo não pode ser trocado numa oficina, no posto, numa dessas trocas de óleo. E você leva o recibo, a notinha fiscal, comprovando que a troca foi feita. Algumas concessionárias no passado aceitavam esse esquema, hoje nenhuma delas aceita mais. E eu sou obrigado a dar razão às concessionárias. Por quê? Ora, elas sabem que o dono do carro está na melhor das intenções e vai fazer o possível para conservá-lo sem problemas. Mas a dúvida está em quem trocou o óleo. Se foi numa empresa honesta ou desonesta, se ele colocou o óleo recomendado pelo fabricante ou um outro de baixa qualidade. E qualquer dessas picaretagens pode prejudicar o motor do carro.